Pessoal, eu gostaria de falar uma coisa aqui muito, muito triste Acabaram de roubar o meu colar, tirando o meu pescoço E eu quero oferecer 10 mil reais pra quem encontrou o meu colar Outro, meu filho da puta, pra quem estiver com ele e quiser entregar o colar Algum fã, não sei se pegou o colar, não sei de alguma forma Sei que arrancaram o colar no meu pescoço 10 mil pontos, 10 mil pontos, eu quero oferecer 10 mil reais pra quem me entregar o colar Por favor, vocês podem levar no hotel ou então entregar pro Junior Brutes Antes de você entregar o colar, eu vou fazer o pagamento de 10 mil reais Pra quem entregar o meu colar, ok? Estou indo muito triste, sei que a maioria não tem culpa Estou indo embora de Sonar